O presidente Jair Bolsonaro recebeu na manhã de hoje uma homenagem da Justiça Militar da União aqui em Brasília. Após o evento, ele conversou com a imprensa, falou sobre a reforma da Previdência, negou o mal-estar com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e também falou sobre a viagem que ele vai fazer a Israel no próximo sábado, onde ele pretende instalar um escritório de representação do governo brasileiro por lá. Essas e outras informações você acompanha no Repórter Nacional logo mais às seis horas da tarde. Desses seis passageiros de um navio turístico que fez escala no Porto de Santos foram presos em flagrante com aproximadamente 300 quilos de cocaína. O destino da droga, segundo informações da Polícia Federal, era a Europa, já que a embarcação estava prestes a encerrar a participação na temporada brasileira de cruzeiros e logo deve começar a viagem de travessia do Oceano Atlântico. A cocaína foi detectada pelo sistema de segurança da embarcação, que chamou bastante atenção da Polícia Federal. Entre os presos estão dez brasileiros, três franceses e também três belgas. Uma pesquisa ouviu mais de 4 mil pessoas das cinco regiões do país, todas moradoras de áreas de vulnerabilidade social e concluiu que a falta de saneamento básico tem grande impacto na saúde e no desenvolvimento social. Todas as pessoas acima dos 45 anos de idade, ouvidas pela pesquisa, já foram ou conhecem alguém que já foi internado por doenças causadas pela contaminação da água, como cólera, hepatite ou diarreias. A Federação Paulista de Futebol anunciou datas e horários dos confrontos entre Palmeiras e São Paulo e Santos e Corinthians pelas semifinais do Campeonato Estadual. Além disso, fez uma análise da utilização do VAR, um árbitro de vídeo, nesta fase mata-mata da competição. Você confere mais informações no programa No Mundo da Bola da Rádio Nacional.